Estética não é uma preocupação apenas das mulheres, nós homens também podemos melhorar o visual, não é mesmo? Cuidar das unhas, do cabelo, da pele, opções não faltam, inclusive eu estou aproveitando aqui fazendo um spa para os pés, muito relaxante. Quem vai falar sobre esse spa para a gente é a Adriana Nunes, que é esteticista há 21 anos. O que basicamente consiste essa aguinha quente e essas pedrinhas aqui embaixo? Então, o spa dos pés, além de tirar todas as células mortas, vai hidratar a pele e também serve para relaxar o corpo todo. Esse é um mercado que não para de crescer no país. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, nos últimos cinco anos o setor registrou crescimento de 567%. De 72 mil, passou a contar com quase meio milhão de profissionais. Sérgio começou há mais de 30 anos. No salão em Santos, tem 60 funcionários que vão trabalhar dobrado em dezembro. A agenda está praticamente lotada. De muito tempo, longa data, a mulher sempre precisa se cuidar, se arrumar, né? Então, o mercado de beleza só tende a crescer. E agora, com tanta tecnologia, então, isso melhora ainda mais. Em 2020, a tendência segue sendo de crescimento. Expectativa de 14% de aumento. Nesta loja de cosméticos, sobram opções para aguçar a vaidade do consumidor. Há mais de mil itens. Desde que você não tenha dinheiro, você consegue comprar um perfume. Mas em conta, mas você vai estar perfumado. Porque todo mundo tem essa vaidade. Tem que estar sempre cheirosa, né? Sempre perfumado. Quando o assunto é estética, seguir tendência fundamental para as festas de fim de ano e para a nova estação, cores fortes e mescladas em traços geométricos é a pedida para as unhas. Ah, antes pode ser feita a blindagem. É uma camada protetora como se ficasse uma película sobre sua unha. É feito com uma esmaltação de gel. E ela mantém na unha, mesmo você querendo trocar o esmalte ou fazer, ela continua lá. E ela faz com que o esmalte não descasque, tendo uma durabilidade maior. E faz com que a unha não quebre também. Os cílios também merecem atenção. O designer Alessandro Jodar diz que as técnicas de prolongar não mudaram. Mas sempre há novidades. O que mudou muito na extensão de cílios, no alongamento de cílios, são os produtos. E isso facilita muito o nosso trabalho, né? A maquiagem deve ser leve, com cores suaves nos dias quentes. E o cabelo? Kátia dá um toque. O visual deve estar o mais natural possível. São cabelos que parecem que foi a pessoa mesmo quem fez. Então assim, são coques mais desconectados. Rabo de cavalo vai estar em alta para o final do ano. Rabo baixo. Muitas tranças. Visual aprovado? Aprovadíssimo. Gostei muito. Até a próxima. Obrigado. E até a próxima? Tchau! Tchau.